Eita mapá gigante, aqui de novo no mercado, aqui encontrando coisas novas, beleza, estou aqui, encontrei esse café solúvel, prático, eu já tinha visto na internet receitas de como fazer em casa, mas assim pronto, eu nunca tinha visto, e tem de tudo quanto é sabor, temos aqui o rumo, marula tradicional, saborzinho de menta, baumilha, chocolate, cappuccino, ovo maltine, gengibre e canela, e o precinho até que é interessante, até não é tão caro, o mais barato aqui sai por R$ 22,22, que rende praticamente 10 xícaras, vai sair R$ 2 cada xícara, só esquentar a água no próprio micro-ondas ou no fogo mesmo, super prático de fazer, e é bem interessante, o mesmo preço de uma cápsula, só que os sabores aqui são muito melhores do que o da cápsula, pelo menos eu acho, eu experimentei já o de amarulho tradicional, são muito bons, dura bastante, para mim pelo menos, mas eu tomo todo dia, então não quer dizer que se renda muitos dias, mas se rende vários cafés, bem legal, bem gostoso.